Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Boa noite, gente. Hoje nós estamos aqui, eu e Siane, no programa TPM. Em primeiro lugar, com um grande amigo meu. E, em segundo lugar, um excelente profissional. É o doutor Jorge Nassif, cirurgião cabeça e pescoço, não é, Jorge? É. E, pelo que ele não é do coração, do coração ele nem se preocupa, porque ele já tem todos os nossos corações, né, amor? Tudo bem com você? Tudo bem, Isê. Tudo bem. Boa noite, Isê. Tá bom. Boa noite, sim. Boa noite. Boa noite a vocês. Foi muito bom você ter aceitado, embora você foi meio resistente ou meio difícil, gente. Segundo ele, em 35 anos... Primeira vez. Primeira vez que ele dá entrevista pra gente, TPM. Eu fiquei super lisonjeada, queria agradecer, primeiramente, por acreditar no nosso trabalho e estar aqui hoje dando essa primeira entrevista. Obrigado. Isso é muito bom. Jorge, uma coisa que eu gostaria que você explicasse pra gente, em relação a esses nódulos, tumores, que de repente aparecem... Se a gente, lembra, dá uma olhadinha pra nós, tô com uma... No pescoço. No pescoço aqui, uma coisinha meio sobre esse da lente, alguma coisa assim. Tô com o dedinho apertando alguma coisa. Tô com o dedinho apertando alguma coisa. É por aí. Qual é a primeira atitude, assim, plausível que a pessoa pode ter sem se desesperar? Bom, já existe uma definição. E nós temos, pela experiência e pelo acúmulo de estudos, que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se você tem um nódulozinho, se você apertou, primeira coisa, tempo. Veja o tempo. O tempo que você apareceu. Isso é muito importante. Foi de um dia pro outro. Você, com certeza, deve ser um processo informatório, deve ser. Se é um nódulo com mais tempo, procure. Procure um especialista, dá uma conversada, tire as suas dúvidas. Porque, na verdade, o que a gente nota é que as pessoas chegam muito rápidas, não em termos de tempo, muito rápido no termo de preocupação. Elas chegam desesperadas. Desesperadas, eu estou com medo, ah, eu estou com nódulo no pescoço, eu estou com tumor maligno, eu vou morrer. Desesperar, achando já que aquilo ali vai levá-la à morte. É, existe essa, esse aspecto acontece, acontece diariamente, na clínica acontece, porque as informações pra nós, nós temos informações corretas. Pro leigo, às vezes as informações são diferentes. Então, você tem uma informação, que tem um nódulo que o vizinho teve, que alguma coisa teve, e de repente morreu de câncer. Não é bem assim que a pessoa deve reagir. O tempo de aparecimento é muito importante. Precisa saber. Precisa saber o tempo. Não é de um dia pro outro que você vai ter um tumor cervical, um tumor no pescoço. É, e lembrando, né, Zezé, que esse nódulo, ele pode ser benigno ou maligno. Então, aí, é outra situação. Na verdade, o paciente, ele vai fazer um exame pra saber se esse nódulo é benigno ou maligno. A preocupação das pessoas, Zezé, a preocupação das pessoas é exatamente isso que ela falou. É maligno? É benigno? É complicado pra pessoa. É, porque é aí que eu acho que vem o desespero, a destabilização emocional, que, como você disse, em óbito conosco, pode até ir pra um caminho meio errado. Tem que ter calma nessa hora. Tem que ter calma. O grande problema que você tem, por exemplo, os nódulos de tireoide, as pessoas, várias delas, você se desesperam logo no começo. Os nódulos de tireoide, a grande maioria, são benignos. São benignos. Ela procurando, a primeira coisa, por exemplo, uma pessoa que tem um nódulo de tireoide, a primeira coisa que ela deve fazer, a sua ginecologista é uma pessoa fantástica pra poder orientá-lo. O endocrinologista já define o que que você deve ser feito. Mas vocês estão entendendo que os nódulos de pescoço, a grande maioria, são benignos. Ai, que alegria, gente, olha, gostei. É, gente, alivia. Gente, só pra nós. Você que tá aí nos assistindo, vocês sabem que eu tenho que falar da nossa patrocinadora e tudo que ela dá de bom pra gente. Além do programa nosso, né? Lógico, além do TPM. O verão tá chegando, ela se propõe, gente, a deixar todas as mulheres, como os homens também, lindos e maravilhosos. Fisioforma, você pode procurá-la sobre gordura localizada, sabe aqueles culotinhos que a gente não gosta de ter, que é um saco, ela tira. Pelo, pelo sim, pelo não, você faz a... Depilação progressiva, definitiva. Depilação progressiva, definitiva. Tudo de bom. Dá uma olhadinha aí, gente. É, eu tinha alergia. Alergia à cera, tudo, eu tentava outros métodos, mas eu não me adaptei, sabe? Então, quando eu vi lá na televisão, eu falei, ah, não sei, né, se vai valer a pena tudo. Mas aí eu vim, tentei e não deu nenhuma reação, alergia, nada disso. Então, eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei muito feliz. Eu não esperava que fosse ser dessa forma. Vocês viram aí, né, o que eu falei é verdade. E agora vocês vão dar um tempinho pra gente, pro nosso comercial e voltamos logo, logo. Nos aguardem aí. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento, tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Com foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram o salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. Ah, o tempo. Mais presente do que nunca em tudo que fazemos e conquistamos. Nos ditando as horas, dias, danos e por que não dizer a nossa própria vida, deixando momentos importantes passarem desapercebidos. Mas seu corpo, seu rosto, a sua aparência não precisam passar com o tempo, porque na verdade a sua vida, você é quem faz. Use o tempo a seu favor. Cuide-se na fisioporma e viva pra você. Tchau. Tchau.